Nós temos um caso que dói, é de doer o coração. Isso é que dói de verdade. É de doer o coração, é de doer o coração. E a mãezinha que tá lá, ela preparou a filha pra casar. Infelizmente, na pandemia, essa noiva que alugou o vestido, que pagou pelo vestido, acabou perdendo a vida, não usou o vestido e a loja se recusa a entregar o dinheiro que foi pago. Só que tem uma coisa aqui, a mãezinha foi lá, juntou o dinheiro, não é aquela família rica, que precisa dos 2.600 reais e a loja disse que não vai devolver, pronto, acabou, não vai, porque não vai. Tem direito de não devolver nesse negócio? Não, de jeito nenhum. É triste, porque imagina, é uma senhora de mais de 80 anos, que o sonho dela é ver a filha entrando vestida de noiva na igreja e ela falece por conta da Covid no meio dessa confusão toda. E essa senhora que pagou em dinheirinho, uma em cima da outra, vai lá pra pegar o dinheiro de volta e não consegue. Aí a gente entrou nessa... E você foi até lá conversar com a loja, né? Nessa discussão. E aí nós fomos até lá conversar com a loja. Vamos ver? A Patrulha do Consumidor está na zona leste da cidade de São Paulo, no bairro da Penha, ao lado da dona Dulce e do Nicolas. Vamos andando aqui contando história? Gente, é o seguinte, a mãe do Nicolas ia se casar. Ela contratou uma empresa com vestidos de noiva, vestidos pra festas, etc. Fazer uma locação. Essa foto que vocês estão vendo aí, no dia que ela fez a prova e o vestido serviu certinho. Ou seja, não mexer em absolutamente nada, não precisou apertar o vestido, nada. Ela fez a contratação, R$ 2.600,00. Só que antes do casamento, infelizmente, ela faleceu. O grande problema é que a empresa... É Giovanna, a noiva? É, Giovanna, a noiva. Se recusa a devolver o dinheiro. Ora, se a locação não foi efetivada, não dá pra gente não devolver o dinheiro, né? Ela não usou o vestido. A empresa é essa aqui, ó. Oi, senhora. Tudo bem? Boa tarde. Eu pedi a gentileza do 320. 320, porque é lá... Porque lá é esse assunto. Você acompanha a gente, então, até lá, por favor. A gente precisa resolver esse problema, porque isso aqui é uma fatalidade, né? Ok. Tá? Fatalidade. É bastante. Você conhece a história já? Não, conheço. É a mãe dele... Qual o seu nome? Cláudia. A mãe dele faleceu. Sim. E não usou, né? Vamos lá. Ô, Alessandro, por favor. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem? Isso. Como vai? Prazer, senhor. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Alessandro, nós estamos aqui com um problema. Sim, doido. Você conhece esse caso aqui? Não. Não. Então, vou te explicar. Vou chamar a nossa responsável. Tá bom. Chama alguém, então. Vou chamar. Tá bom? O triste nessa história toda, pra vocês que estão nos acompanhando, é que houve uma fatalidade. Sua filha morreu de? Covid. Covid, né? E por conta disso, todos os outros serviços que foram contratados, se resolveu tranquilamente, não foi? Sim. Foi assim, Mico? Exatamente. Oi, direitinho. Normalmente. Eu sei porque eu acompanhei em tudo, Celso. O único que deu problema foi esse. Eu falei, o meu filho falou pra ela assim, vamos fazer amigável, né? Porque não é porque a gente quer esse dinheiro. Ela disse, não sei o que que ele falou, ela falou, então procure seus direitos. Bom, vocês procuraram. Eu falei. Estamos aqui por causa disso. Ainda eu falei assim, nossa, o Celso, o seu mando resolveria, mas como que a gente vai falar com ele? Nossa, Deus deu uma luz e que ele pegou seu telefone. A gente foi atrás do homem mais importante pra resolver os nossos direitos, né? É. Gente. Isso é da lei, né? Assim, eu já tive várias importagens na minha vida. Agora, esse é um caso de uma pessoa que faleceu, que não usou o vestido, que fez essa... Esse dia de prova do vestido, foi colocado, foi tirada a foto, ela ficou felicíssima com o vestido, né? Mas não usou. Não usou. Ela falou que ela podia pegar o vestido, acho que quatro dias antes do casamento. Oi. Pois não. Oi, boa tarde. Dá licença. É o Eduardo, tá o responsável? Alô? Oi, Eduardo. Oi, Eduardo. Tudo bem? Tudo bom. Eduardo, o que acontece aqui é o caso de uma noiva que faleceu de Covid e a família veio, pediu a devolução da quantia paga, pediu a devolução da quantia paga, porque no caso específico, o vestido nem foi... Ela veio e fez uma prova, o vestido serviu direitinho nela, não precisou ser apertado, não houve nenhuma prestação de serviço, não houve absolutamente nada. E ela só, a família, tanto o filho, né? Como a mãe da noiva, os dois vieram e pediram a devolução da quantia paga. Só isso que eles queriam, mais nada além disso. E aí, a equipe aqui, o pessoal disse que ela procurasse os direitos dela, por isso que a gente está aqui, senão a gente não estaria. Não, o que acontece? Todo termo de rescisão, de contrato, quando é cancelamento, a gente faz um termo, a gente confessa a dívida, eu assino, não tem hipótese nenhuma, a gente não se nega. A única coisa que está acontecendo é a gente falar, vou devolver em quatro vezes, né? Vamos devolver em oito vezes. Não, eles não têm problema em relação a isso, o que eles querem é que seja devolvido. Você faz a proposta agora, Eduardo, que eu te ajudo a resolver o problema. Não, eu quero resolver a proposta. Não, pode, tá tranquilo, faz o seguinte. Qual que é a tua proposta? Não, eu devolvo. Eu vou te mostrar a documentação e a gente começa a devolver. Eu devolvo tudo agora, não tem problema. Tá, se você devolve agora, eu já, a gente já faz isso, o trâmite com o pessoal teu. Não passa de um mal entendido, a minha funcionária consegue comprovar. Tá, bom, a gente não precisa discutir. Se você vai devolver, eu te parabenizo pela atitude, tá certo? Aí eu chamo a tua funcionária, ela cuida disso aqui. Tá? E a gente fala depois pra ver de que forma a gente resolve isso, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Tá bom. Ela tá com receio de aparecer, então o pessoal fica aqui e eu vou, vamos lá, tentar. Você pode levar a gente até a Ana, por favor? O primeiro contato que nós tivemos, notícia, parte do meu falecimento da noiva, foi com o Sr. Stanislau. Certo. Ele informou pra gente, nós fizemos um acordo com ele de devolução, só que no momento de pagar esse acordo de devolução, nós identificamos que faltava documentação. O Bernardo passou na minha frente, né? O Bernardo é o Sr. Stanislau, que é o moivo dela. É, que é o moivo dela. O Bernardo foi em casa e falou assim pra mim, ó Dulce, eu fui lá ver o negócio do vestido, elas vão dar assim parcela, tá bom. E a senhora tava assim, a gente tava de acordo com isso, dessa forma? Sim, eu deixei, eu não queria, excursão, briga, essas coisas, porque não vale a pena, o que eu queria era a minha filha. Quem pagou foi a dona Dulce. Foi, fui eu que pagou. Então a devolução não deveria nem ser para a Rosângela, a devolução devia ser dela. De que forma foi o pagamento? A vista? Sim, em dinheiro? Em dinheiro. Em moedas? Em dinheiro. Você trouxe em dinheiro aqui. É, em dinheiro. Nós tivemos contato lá no dia 11 do 3, tá? Se quiser ali, fica à vontade, tá? Grazado, boa tarde. Foi recebida uma solicitação de cancelamento partindo do senhor Stanislau, que é o noivo, referente à noiva Rosângela. Porém, o nosso setor de análise, controladoria, identificou documentação incompleta para liberação dos valores de rescisão contratual ao mesmo. Pedimos a gentileza de que, como inventariante, nos encaminhe a documentação comprobatória, como certidão de inventário, documentos pessoais, carta de próprio punho, solicitando a rescisão e informando bem como autorizando o beneficiário. Por favor, indicar na carta via e-mail também a conta bancária ser cadastrada para o pagamento de parcelas. Grato, atenciosamente, Giovanna Noivas. Esse e-mail saiu no dia 11 do 3, 2022, só que o falecimento da noiva aconteceu em maio de 2021. Está aqui, 15 de maio de 2021, ou seja, quase um ano depois, muito tempo. Esse e-mail, eu tenho a total ciência, porque eu abro meus e-mails todos os dias e não chego a esse e-mail. A minha ciência é o quê? Está certo o teu e-mail? Sim, está certo. Está tudo certinho. Bom, como é que vai ficar a devolução? A devolução, a gente se dispõe a fazer de imediato todo o valor que paga, tá? Eles já fizeram o acerto, eu já deixei aqui uma cópia do inventário. Está aqui, olha, o valor, R$2.605,49, foi devolvido imediatamente. Quero parabenizar o Eduardo, que é o dono daqui, o proprietário da Giovanna Noivas, que foi muito cordial com a gente e resolveu o problema. Está bom? Está bom assim para vocês? Está solucionado? Perfeito. Estando bom para ambas as partes, Celso Rousseau Mano na Patrulha do Consumidor. Mais um caso. Pois é. O Eduardo lá justificou para a gente que os funcionários que trataram a família desse jeito já não estão trabalhando mais na empresa há algum tempo, em que ele teve vários problemas por conta da Covid e porque muita gente desistiu, não pôde fazer festas, não pôde fazer os casamentos. Então, ele tinha problemas, mas que ele está resolvendo todos os problemas e eu espero que dê tudo certo para ele lá devolver o dinheiro. Mas é um caso triste, né? Porque você imagina, você leva a sua filha para comprar um vestido, paga esse vestido com um sacrifício danado porque ela é uma pensionista, recebe sua pensãozinha todos os meses. Então, juntou o dinheirinho para fazer a felicidade do filho e você sabe, filho é a coisa, é o maior amor do mundo, né? A gente só sabe quando tem filho, a gente só sabe quando tem filho e aí a filha morre 15 dias antes do casamento. Tinha que devolver o dinheiro, né gente? Tinha que devolver. É uma alocação de vestido, não é uma compra de vestido. E Celso, eu percebo aqui que tem duas, não duas personalidades, mas duas versões do Celso Russomano. Quando a pessoa que está do lado de lá, ela quer negociar, ela quer resolver o problema, você é pacato, se agradece, você não expõe a pessoa, é ou não é? Obrigado. Obrigado.